Música E o caso vai receber sua alma Você vai te ver que é Além de essa arte quando está distante de mim Fica louca que é só E o caso do seu viver Eu sou eu neguinho Eu sou eu neguinho Eu sou eu neguinho Eu sou eu neguinho